Mostrando que a avenida é André Rodrigo de Freitas, mostrando os buracos existentes na avenida, mostrando o descaso da administração pública. E quase todas as ruas que cruzam essa avenida tem o Lamaçal, porque choveu ontem, né? Então, olha, a quantidade de barro, de chuva. Mais um buraco na calçada, né? E, claro, os desníveis continuam, olha só. Mais buraco e mais água empossada. Olha, aqui, claro, a prefeitura quebrou para colocar o poste e até então não refez esse trabalho. No qual é a responsabilidade da prefeitura, uma vez que, quando quebra a calçada, tem a obrigação de refazer. Mas, por falta de fiscalização, isso não acontece. Daí, como que a prefeitura vai exigir dos outros proprietários que mantenham a sua calçada em perfeito estado, se a própria prefeitura, quando quebra, não faz a sua parte, é difícil, né? Então, aqui, em Itapuá, é assim, ó. Descalçada bem quebrada. Isso tudo na avenida, uma das avenidas principais da cidade. Aqui, eu vou mostrar mais uma rua aqui, que cruza essa avenida e, claro, uma poça d'água aqui, depois da chuva de ontem e por falta de escoamento e a calçada quebrada logo em seguida. Então, essa é a situação da principal avenida aqui da cidade de Itapuá. Um abandono total pela administração pública. Que não se preocupa com a mobilidade urbana. Uma coisa que já era para a cidade do país, já está totalmente adaptada. Então, dinheiro para isso, eles têm. Só falta eles colocarem em prática, mas é impossível ver. Poucos lugares têm local para cadeirantes. Olha, aqui o cadeirante tem que se aventurar pela rua, disputando espaço juntamente com veículos. Poucos lugares têm local para a cidade de Itapuá. Poucos lugares têm local para a cidade de Itapuá. Poucos lugares têm local para a cidade de Itapuá. Poucos lugares têm local para a cidade de Itapuá. Poucos lugares têm local para a cidade de Itapuá. Poucos lugares têm local para a cidade de Itapuá. Poucos lugares têm local para a cidade de Itapuá. Poucos lugares têm local para a cidade de Itapuá. A CIDADE NO BRASIL